Um mês após morte, mãe de Marília Mendonça fala em ser forte no sofrimento. Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, falou sobre a importância da fé em meio ao sofrimento, um mês após o acidente aéreo que tirou a vida de sua filha, de seu irmão, Abicele Silveira, e outras três pessoas. Por meio dos historias de seu perfil no Instagram, Ruth compartilhou um versículo da Bíblia que fala sobre a importância de permanecer forte e ter fé nos momentos de sofrimento. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então, sou forte, diz o versículo. Na legenda, ela escreveu o Bom Dia. Fãs e amigos de Marília Mendonça lamentam a morte da cantora, Um Mês Sem Você. Neste domingo, 5, se completa um mês da morte de Marília Mendonça, que faleceu após sofrer um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Fãs e amigos usaram as redes sociais para lamentar a morte precoce da cantora e relembraram o legado deixado por uma das maiores artistas do país. No Twitter, Maraisa, da dupla com Mayara, publicou o trecho de uma mensagem especial que recebeu de Marília, com que as gêmeas dividiam o projeto patroas. Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Te amo. Um mês sem você, escreveu a sertaneja. Na conversa, a rainha da sofrência exaltou a trajetória do trio e garantiu, meninas, o mundo é pequeno demais pra nós três. Amanda cantora, Ruth Moreira, seguiu a rotina que tem de publicar reflexões e mensagens motivacionais em suas redes sociais. É estranho. Na maioria das vezes você não registra os momentos importantes da sua vida como eles são. Só dá pra ver a importância quando você olha pra trás. Na manhã desse domingo, Ruth zoos stories do Instagram para compartilhar um versículo bíblico que fala a fraqueza e as angústias da vida. Amanda a sertaneja divide a guarda do único filho deixado pela artista, Léo, de quase dois anos, com Muriluf, pai da criança. O cantor retomou sua agenda de shows neste fim de semana e, neste sábado, separou um momento de sua apresentação para homenagear a ex-namorada. Em vídeos publicados nos stories, o artista canta um dos hits de Marília, a faixa de quem é a culpa. Enquanto fotos do ex-casal são exibidas em um telão. Os fãs da compositora não esconderam a tristeza em postagens no Twitter. Cara, um mês sem Marília e eu ainda continuo pensando que é mentira. Nunca vou conseguir me acostumar com a ideia. Lamento uma internauta. Você faz tanta falta, meu amor. Eterna em nossos corações, declarou outra fã. É surreal saber que já faz um mês que não temos mais Marília. Eu nunca vou conseguir superar isso, escreveu uma terceira. Eu nunca vou conseguir superar isso, escreveu uma terceira.